Fala galera, meu nome é Leandro dos Santos, sejam bem-vindos ao meu canal 52 dias economizando. Então hoje a gente vai vender água, hoje é sexta-feira dia 18 de dezembro de 2020, atualmente são meio-dia e 42 minutos, a gente vai no mercado ali comprar água e bora para as vendas. Se inscreve no canal, ative as notificações aí, dê um joinha e aperte no sininho para sempre receber as notificações do YouTube. Hoje eu trouxe a minha caixa de usupor aí, para a gente botar água para vender e também paninho de prato. E talvez a gente vai vender um pouco de paçoquinha também, vamos ver o que dá hoje de dinheiro, se vai dar para dar uma venda boa, porque hoje está meio nublado, vamos ver o que dá. Então se inscreva no canal, Leandro dos Santos, 52 dias aprendendo a economizar. Bora para os vídeos.